Música Nós estamos aqui hoje fazendo essa audiência pública sobre a LOC. Eu acho a LOC uma grande revolução positiva para o Distrito Federal. Finalmente, finalmente o Distrito Federal vai ter uma lei orgânica que contemple uma série de leis que existiam aí dispersas e vão agregar numa só lei. Ela vai revogar uma série de leis históricas que foram conseguidas com muita dificuldade pelos artistas e são conquistas que a gente não pode perder. A gente acaba de encerrar a audiência pública da LOC, Lei Orgânica da Cultura. Uma audiência extremamente produtiva, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir diversos posicionamentos sobre a lei, com vários segmentos da cultura, da arte do Distrito Federal. Música A LOC traz melhorias em diversos setores, em diversos segmentos, não só da organização dos espaços públicos, mas também da atuação cotidiana dos projetos dos agentes culturais da cidade. A gente quer manter nossas conquistas passadas, avançar cada vez mais, e que seja uma política realmente pública de Estado, que é o ganho que a comunidade cultural ganha de fato. Tenho certeza que a gente está chegando a alcançar uma proposição de política pública que é para ficar um tempo, que é para fazer avançar todos os setores da cultura. Existem alguns pilares dessa lei que a gente acredita que precisa de uma discussão muito maior, porque todo esse processo de coleta que começou em 2012 foi fragmentado por trocas de governo. Então existe um detalhamento que foi perdido e que precisa ser retomado, mas já é um primeiro passo. Se trata de um segmento muito volátil, um segmento muito capilarizado, com muitos olhares, muitas nuances, então não é simples fazer um documento desse. A gente espera que a partir dessa audiência pública as sugestões possam vir de uma maneira mais forte e essas sugestões serão condensadas para que a gente tenha uma lei orgânica firme, que seja proveitosa e que traga mais benefícios para o setor cultural do Distrito Federal. Eu acho que ela vem bem moderna, bem bacana e pelo menos aí para 10 anos fazendo avançar a cultura no Distrito Federal. A gente precisa falar de fato o que é cultura e essa lei nos força a discutir sobre isso.